Não, então vamos lá, vamos de novo. Pô, achei que a gente tinha ganhado até... Eu achei também. E aí, digo mais, eu acho que a gente tem que fazer esse daqui sem a caixinha. Sem a caixinha, então me dá... Vamos dar o dinheirinho aqui pra mim, porque... Me dá 280 que eu ponho um macaquinho grátis na tua lane, Lidinho. Eu posso dar 140, Galo. Eu quero, eu aceito. Pra começar, né, Linha? Sim, uma dedada pra você e uma dedada pro BT. Pra começar, você vai me dar isso daí. Nossa, me deu 40, velho. 140, Lidinho, tem não? Duzentinho, duzentinho. Eu dei uma dedada pro Galo, mas pro BT... Lidinho, dá também. Uma dedada pro Galo, uma pro BT, pra eles garantirem. Nossa, falta 40, velho. Falta 40 pra mim, Lidinho. Vai ficar em falta, né? Nossa, velho. Deixou e falou, vai ficar em falta. Não, aí, humilde. Humilde. Não, mas... Já já eu jogo, né? Sabe onde tá? Falta 25 pra mim. Quem vai passar 25? É o BT. Você não tem 25 pro BT. O famoso barbouro. Depois que você gastar, depois que você gastar aí, que você vai iniciar gastando, me passa. Cara, aí sabe onde a gente morre? Ah, tá fácil. É canhão de circo, tá ligado? Pega. É canhão de circo. Ah, botei até o canhão do circo. Nós perdemos no 80, cara. Não, mas cara, então... Comecei até a conversar com o chat aqui, já fui fazer outra coisa. Então, então... Ah, eu vou botar canhão de circo, eu vou arrastar, eu vou não sei o quê, o jogo tá fácil. Pior que tava. Não sei como a gente perdeu até agora, velho. Tinha, a culpa não foi tua não, que passou na line da tua, foi pra Dugal, ou seja... Passou na Dugal? Ah, mas já chegou ali acabado, tá ligado? Já chegou ali acabado, velho. Eu tinha que ter estancado mais, né? Podia. Ué, mas nem tá... Ué, mas nem tá... Só barulho, né, ele meiai nada, né? Quem colocou esse macaquinho aqui na minha line? É, aí. Fui eu, eu que coloquei. E vou falar. Vou te ajudar. Você não me deu o dinheiro? Eu não tenho mais bicho de graça de graça, não, velho. Mas qual que é o da esquerda? É a minha, não é? Pode tirar ainda, Beto. Ah, tá. E quem que botou aqui na... Mas é teu, tu que comprou ele, velho. Você quer que eu tire? Aham. Mas por que você não deixa? Não, é, agora... Não, não agora. Não tira agora, não. Ah. Depois eu vou pôr um melhor ali. Ah, então beleza. Quando for pra tirar, você avisa. E você comprou, você que manda. Quer tirar, tira, entendeu? Sim, sim. Não, eu não comprei, né? Só prestei dinheiro. Não, tu comprou. Te deu o macaco, de graça. Coloquei na sua lente, você me deu 200, pô. Foi isso? O trato? Você nem tá jogando bem, velho. E tu pagou barato, porque ele é 250 no mercado, né? Pera, pera, pera. Tirei 300. Eu tirei 300 pra você, 200 pro galo. Não, então nesse caso, nesse caso eu tô te devendo 50, então. Esses bonecos que vêm é muito bom, velho. Não, alguém que tá me devendo. Eu sei que alguém que tá me devendo aí. Eu não peguei o papo inteiro, mas alguém que tá me devendo. Se puder pagar agora, porque eu tô precisando. Quem que tá me devendo? Não, Ludinho, pra tu não falar que eu tô de... Ó, ó, pega a tua grana aí. Lintinho, você tem mais aí de todos. Você que tá me devendo. Você pode me dar? Te paguei, Ludinho. Vente mesmo não. E toma a embarcação. Não, e aí eu vou fazendo o bagulho que é pra todo mundo. E cada um vai botando na sua. Isso é God. Cada um vai botando na sua. E eu fazendo de todo mundo. Quer que eu bote na tua pra ajudar? Não, eu posso continuar botando lá de todo mundo. Pode ficar tranquilo. Agora, não se esqueça que não teve caixinha nessa, hein? e sem caixinha... Vocês não tem macaquinho de grátis pra colocar? Porque o de grátis não é peitoinho. Eu coloquei lá no lindinho, lá. O de grátis ele não é peitoinho. A regra é clara. Já coloquei até a cara. Ah, tá tranquilo. Lindinho, você é o de cima? Sou. Tá vendo que eu coloquei uma cabaninha ali, ó, que dá bônus pra gente? Aham. Cara, eu não vou te cobrar muito não, mas você me deve 1.500 por ela, porque a metade... 1.500. 1.500. Deixa eu ver o preço dela aqui. Mas use upgrade também, você vê, tá? Mas ele não tá me dando burst nenhum ali, ó. Como não tá dando burst nenhum? Clica no seu KN aí, ó, pra você ver. Clica no seu herói. Clica no seu herói. Clica no seu herói. Clica na cabana, pra ver se alcança o raio. Não, você clica no seu macaquinho, vai ter a cabaninha em cima dele, se ele tá no raio. Não tem. Ah, tem. Tem, tem. Por exemplo, eu não coloquei no liminha pra colocar em tu, porque o liminha é mão de vaca. Agora, você, eu sei que você dá. Entendi. Mas eu não pedi nada, né? Mas aí é que é o legal da vida, né? É você dar e cobrar sem a pessoa ter pedido. Exatamente. Não é? Sim, sim. É muita conversinha, velho. Ué. Inclusive, lindinho, me dá esses trezentinhos depois de te devolver. Não, não. Depois que ele me pagar a cabana que ele tá usando e não tá pagando, cara. Você está usando uma cabana que você não está pagando, lindinho. Você quer que eu remova ela daí? Então, posso remover? Não, não. Não remove não que eu vou pagar já já. Pera, deixa ela aí. Vou pagar a metadinha dela. Me dá quinhentos. Me dá quinhentos e aí eu te devolvo. Só até chegar a mil e oitenta. Líminha, acabei de te dar trezentos, cara. Você tá vendo o meu dinheirinho lá? Tá sem, ó. Então, mas vai me dando que depois eu te dou de volta. Entendi. Vou dar mais duzentos agora. Aí você tá dando pra ele, lindinho. Sendo que eu que fiz a cabaninha pra tu. De novo, BT, fudeu. É aquela história dos dois que um dá pro outro e nós dois mamam. Lembra dessa história? Gal, quando você joga comigo... Quando deixa solto, é isso. Quando você joga comigo no War, existe uma frase que você emite. Você pode emitir? Você não joga pra jogar, você joga pra me irritar. Tem uma outra. Aí, vendeu. Vendeu. Aqui vendeu. É, lógico, não tem como proteger, ó. Não, ó. Se não fosse meu ninja... Meu ninja segurou... Eu dou o seu dinheiro, eu dei seiscentos pra você, lindinho, de volta. Você não... É isso que é foda, BT. Aí você deu dinheiro pro lindinho. Coloquei o meu quince só. Não fiz mais nada. Mas aí, cada um também. Cada um tem o mesmo dinheiro que tu, lindinho. Ó, lindinho. Lindinho, me dá seu dinheirinho todo. Eu tô vassorando aqui, ó. Tá lá, velho. Tá passando. Você repique? Ah. Ué, não chegou nada. Você deu alguma coisa? Não, eu não dei. Ué. Eu achei que tinha dado. Você pode ter passado pra outra pessoa, por engano? É, acho que foi. Deixa eu dar então esse aqui que eu tenho. Foi? Agora veio, mas você não ouviu. 100, 100. É isso? Era isso, inicialmente? 190. Tá, tá bom. Você pagou a primeira prestação, né? Da cabana própria. Tem uma frase que você fala no War, né? Minha cabana, Ela é um pouco agressiva. Qual que é? Eu não lembro. Eu quero que você vai passar tudo aqui em cima. Ah, isso é verdade. Eu não vou poder tancar. Isso é verdade. É. Mas? É que o War, ele tem muitas frases de impacto, né? Tem, tem. Cara, o War dá pra tiltar, hein? Dá pra prender. Vamos um horzinho depois desse? Porque o Blumz é pra relaxar. O Blumz é pra relaxar, mas o War é pra... Mas, pô, te fazer... Tá. Eu não vou conseguir, eu vou ter que voltar pro dentista. Ué, tá botando dente porcelana, Nintinho? Eu fiz um Macari hoje de manhã. Tá. Eu vou fazer uma agora... Macari? Tirei aqueles moldes. Mas por que você não fez de uma vez? Então, ela falou que ela fez uma limpeza, aí ela teve que tirar um molde. Ah? Era tipo um procedimento que ia ficar ruim fazer ele ao mesmo tempo, entendeu? Hum... Eu tenho retração de alguma coisa assim. Eu tenho um parente que é dentista e tudo. Geralmente, quando eu pede pra fazer duas vezes, é quando o paciente a higiene não é muito boa. Exatamente. Porque tem um limite, o ser humano tem um limite de ânsia, ele deve ter tido muita ânsia, agendou pra depois e ela vai botar uma folha de eucalipto no nariz pra poder consular... Aqui acabou, aqui acabou. Olha os papos, cara, velho. Ah, não, não dá pra jogar com vocês não, cara. Vocês só botam aqui pra me fazer raiva, velho. Eu não tenho nada na minha line. Por quê? Porque tô pagando cabana que nem pediu. Eu vou tancar sua line. a minha que nunca voltou. Não, cara. Eu tô com tudo. Não, lindinho. Faça o que sua consciência mandar. Tá passando tudo por aí. Tá passando mais. Tá passando mais. Tudo. Tá passando mais. Agora eu vou ter que cuidar da line dos outros. É brincadeira. Pois é, velho. Não, mas esse jogo sempre foi assim. Esse jogo, ele sempre foi um jogo onde você fica cuidando da line dos outros, BT. Ô, Gal, posso quitar a cabana agora? Se você puder me pagar ela agora. Quitar, ó. Vou quitar. Mas não me cobra mais. Olha, quitei. Quitei a cabana. Cara, aí foi a sua melhor jogada. Foi a sua melhor jogada nesse blooms. Na história do blooms foi essa jogada que você acabou de fazer. Foi. Porque você quitou e você quitou ela direitinho. É. Cara, e deu a vista. A vista, né? Olha. Olha. Aí você quitou o garotinho. Cuidado que senão os blooms te batem. O lindinho gosta, né, velho? O lindinho gosta. Bate ou não bate? Bate ou não bate? Vocês não sabem fazer, velho. Bate ou não bate? Fala chiclete, Igor. É, chiclete? Chicote. Chicote. Fala, Jorge. Fala, Jorge. Jorge. Ele tá se segurando pra não vazar, velho. Olha. Fala, chicote. Sabe? Sabe que eu não vi? Eu não vi muito, mas eu gostei muito, velho. Ai, Brasil. Como é que é, velho? O quê, velho? Ué, velho. Eu não sei imitar, não, velho. O do Gil. O Ai, Brasil dele é muito bom, velho. Vocês sabem? Não sei o que o nome dele diz. O Gil do Vigor, você não viu, velho? Não, eu vejo. O Brasil, velho. Mano, é muito bom. Você não viu esse, velho? Porra, esse daí ninguém sabe o que fazer, velho. Ó, todo mundo vê invisível. Ai, você mandou. Eu já vi antes. E tá passando, viu, rapaziada? Tá. E a cana Lintinho, ó. E a cana Lintinho. Não, é o Lintinho não fez nada, cara. Aí você não fez nada o jogo inteiro, Lintinho. Tá foda, tô tendo que te carregar, irmão. Vou ter que ocupar mais uma ali. É, pois é. Põe mais uma cabana pra mim que tá ali, ó. É muito boneco e pouco... Lintinho, você tá dando muita justificativa e pouco resultado. Aí vai dar o tab lá no final e você vai passar o Lintinho de novo. Não, cara, tá lá, Gaules, o mais generoso, o Lintinho, quer dizer, ele é BT, o caça-moaba, é, Liminha ou Impenetrável. E aí no Lintinho é só Lintinho. Lintinho. Tá doido. Impenetrável. Tá lá, velho. Todo mundo tem um... Tem um... Tem um pilanetinho aqui embaixo e cafuné. Não, mano. Só não passa quem não quer. Repara, no final do jogo, repara, vocês acham que eu tô de meme. Não, mas aí você fica pegando dinheiro dele, cara. Mano, eu não tô pegando dinheiro dele, não. Eu tô colocando a cabana. Lintinho, você quer dinheirinho, Lintinho? Aí é que a gente começa a perder. O dragão passou pra ele, ele disse pra você. Não, aí que nós começamos a perder, BT. Quando você pega, não basta ele jogar fora o dinheiro, aí você vai jogar o dinheiro na mão dele pra ele jogar fora o dinheiro, velho. Lintinho tá parado, viu, Gal. Os adultos, eles são responsáveis pelo dinheiro que colocam na mão dos jovens, velho. Verdade, verdade. Não é só sair colocando dinheiro e... Meti um caindo pescador ali pra ver se ele é bom, ó. Caindo pescador, é bom, é bom ali, ó. É bom, né? Olha, lindinho, eu botei uma metralhadora ali, ó, pra dar uma segurada. Começou, começou. É que começa o circo, cara. Não, tá segurando. A gente tava indo bem, né? A gente tava indo bem. Olha o carrinho, como ele vem. Carrinho de mão, pá, 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 pá. Carrinho de mão, pá, 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 pá. Ô, Gal. Oi, tá vendo uma cabana aí embaixo, ó? Tô. Aperta no seu bonequinho, vê se você vai ver que tem uma cabaninha em cima da cabeça dele. Tá. Então, mil e duzentos, e vou upar. Por essa cabana? Aham. Aí você me paga... Não, mas eu já tenho a cabaninha ali de cima. Pega os mesmo. Carrinho de mão, pá, 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 pá. Carrinho de mão, pá, 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 pá. Cara, você vai me meter essa de usar a cabaninha de grátis pra cobrar o outro? Eu já usei essa em tu, velho. Eu meti aquela cabaninha lá, eu meti de grátis, velho. Pior que eu paguei. Eu nem gastei nada com ela. Era de grátis do jogo. E aí eu peguei metadinha. Qual música tem mais desse estilo aí, velho? Pra gente lembrar. Olha, olha, olha a onda. Olha, olha, vai te pegar. Meu rapaz, carrinho de mão, pá, 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 pá. Eu escutei essa hoje cedo com medalhagem. Vendo uns axé dos 90. Sábado de sol. Aloquei um caminhão Pra levar os mentinho Pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha Marconha E os mentinho Tava doidão Querendo Meu feijão Cara, ó, ó, ó Sem peito em nem nada. E agora Eu tô com dois, Gal Tô com o tiro do canhão Que faz o Moab ir pra trás E a vassourada Tá fazendo ir pra trás agora, velho Então Empurra, BT Empurra Tá empurrando igual Exatamente, Nimi Aqui, GG Eu acho que acabou, hein Não acabou não, mano Não começa Não começa O Durinjinho ali Tá tenso, né? Tá forte Ah, gente Não Papá Parabarabar Alinjinho Eu fiz um negócio Pra dar uma limpada aí, ó Na região O que que você fez? O negócio Tá dando uma espumada Fez um lava rápido, Nimi Sim Ó Globo, 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 globo Não tá fazendo esse barulhinho? Ó Globo de bolha? Globo, globo, globo De mão Papá Parabarabá 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 Se bobear aqui, né, velho? Acabou o primeiro tempo, já foi EF, né? Mas, se bem que dois gols dá pra fazer, né, velho? Dá. Dois gols dá, né? Tem comeback. Dá, dá. Dois gols tem comeback. Galera, por favor, hein? Não, dois gols empata, dois gols empata. Respeita aí agora. Dois gols é prorrogação. Noção. Três é pra ganhar direto. Bora. Ah, mas aí você tá pedindo coisa que você sabe que não é viável, né? Você vai ver, ó, não sei nem como ainda não tem, já tem um canhão de circo. Vai ter mais coisa, velho. Eu tô botando aqui os desinfestadores, ó. Olha esse barulhinho de espuma, BT. Glub, 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 glub. Glub, 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 velho. E aí você tá aí pedindo discernimento pro cara que tá aí no barulhinho de glub, glub. Carro de mão, pá, pá, bará, 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 bará. Deixei ele pá, tá todo mundo pá aqui embaixo. Mano, a gente mamou no último, né? A gente mamou no último. Eu tô gastando tudo. Gasta tudo, mas gasta tudo com sabedoria. A minha linha ainda não dá nem pra enxergar mais. Mas esse que é meu medo, tem muito boneco. Quando tem muito boneco, é porque não tem nenhum boneco forte. Porque não upou nenhum. Exatamente. Mas é como eu te pôs ali também. Essa espuma é forte, ó. É forte, né? Mata que é uma beleza, ó. Tá desinfetando os balãozinhos? É. Carrinho de mão. Pá, 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 pá. Nossa, eu gastei aqui. Ele achando que não tinha como gastar mais. Ô, preciso. Nossa, eu gastei R$1.500. Aí passou a responsabilidade. Cara, na rodada passada, BT, eu te dei R$12.000 ainda, cara. E a gente perdeu. Não foi mesmo. Nossa, eu gastei R$1.500 ali, ó. Margo, ó, ó, responsabilidade. Estamos chegando no level 80. Por favor, por favor. Ah, você tá usando o teammate no R$7.9 mesmo? Tá, rindo de mão. Mas vai dar o recorde. Será? Vai dar? Vai dar o recorde? Pode dar, ó. Vai dar, vai dar. Então é agora. Agora eu tenho o Fênix, hein. Então é agora. Chama na Fênix que ela vem. Chama na Fênix. Ó, já vou chamar aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, nem vou chamar Fênix. Ah, meu irmão. Ó, toma. Chamei, chamei Fênix. Ó, lá. Barabara, babá. Barabara, babá. Barabara, babá. Barabara, babá. Barabara, babá. Aí, ó. Easy. Ó, ó, ó. Gaules. Macaco financiador. Liminha, habilidades de chefe. God. Lindinho, BT, nada. Nada. Mas aí... Nada. 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 Nada, nada, nada. Mas aí que tá, mas o União, velho. O jogo é a União, é os quatro. É os quatro. É o dia do seu financiador IP. Macaco, o Abastro, o melhor. Barabara, 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 Pa!